Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Hoje eu estou em Gramado, quero te mostrar uma casa incrível, um condomínio fechado, um condomínio aberto praticamente, vivendo do Arvoredo, o melhor negócio do condomínio. Então, 160 metros de casa, 3 dormitórios, mobiliadinha pronta, 390 metros de terreno, 13 por 30, bem pertinho do lago, tem um lago maravilhoso aqui do lado para quem gosta de pescar, de contemplar a natureza, os peixes pulando. Aliás, tem peixe ali, gente, que eu não vi em lugar nenhum, tá? Tem peixe americano aqui. E eu quero dizer para você agora, o melhor negócio que você vai ver em casa aqui em Gramado, apenas 1 milhão e 500 mil reais, estuda imóvel aqui em Gramado, em Canela, estuda o parcelamento e o melhor, gente, está disposto a negociar ainda esse valor. Não perde essa oportunidade e vem ver comigo a sua casa aqui em Gramado, meu caro. Olha só, seja muito bem-vindo então à sua casa, essa palavra maravilhosa aqui. E olha só, gente, as portas já estão se abrindo para você, olha que sensacional, apenas um clique, as portas se abrem, gente. Então, deixa eu falar de novo, seja muito bem-vindo à sua casa aqui em Gramado, gente. Aqui a gente já entra diretamente na sala de estar com lareira. Olha só, a casa vai ficar praticamente toda imobiliada conforme você vai ver aqui. Rebaixamento em gesso, nós temos as sancas aqui do lado, tá, gente, ó. Olha que da hora essa casa aqui, prontinha, uma casa por 1 milhão e meio de reais, meu caro. Em Gramado, imobiliada, pronta? É raro isso, meu caro. E vem cá que eu vou te mostrar, a casa é linda, maravilhosa. Então, piso porcelanato, rebaixamento em gesso, abertura PVC. Aqui à direita a gente tem o banheiro das suas visitas. Olha que bonito esse lavabo aqui, gente, ó. Lindo esse lavabo aqui. Aqui nós temos já um parador, tá, gente, aqui. Um espelho, uma plantinha maravilhosa. Olha só, gente, que cozinha mais linda, totalmente equipada, moderna, revestida com azulejo, gente. Olha que legal, linda cozinha. Churrasqueira tá aqui, cristaleira tá aqui, aqui um passa-prato, balcão americano. Três, cinco banquetas aqui, grandes, estofadas. São Gabriel Preto, olha que legal esse azulejo aqui, gente, ó. Fogão cooktop, olha que da hora. Aqui a gente já acessa a área de serviço, grande também. E ela dá acesso lá na garagem, tá, gente? A área de serviço aqui, bem espaçosa, com máquina de lavar já. E com um detalhe, tá, gente, aqui, ó, já com o junker da água quente da casa. Olha o tamanho dessa cozinha, gente. Bem grande, espaçosa. Aqui a gente já vai, então, acessar um outro nível aqui, gente, ó. Mais armários aqui, mais espaço pra colocar o carvão, cristaleira, churrasqueira. Olha o detalhe aqui, gente, da churrasqueira, ó. Então, o que você acha? Olha só, dá uma, ó. Comenta se você já viu uma churrasqueira assim, com essa tampa embutida no móvel. É raro de ver. Então, padrão dessa casa aqui é muito bom, gente. Os móveis aqui, gente, até, se você pode me ajudar, mas eu acho que aqui, ó, é laca, gente. Ó, a cozinha toda em laca preta. Maravilhosa. As aberturas PVC com tela antes de inscrito. Linda casa, gente. Muito bem construída. E melhor de tudo é esse preço, né, gente? Um milhão e meio de reais. Maravilhosa, ó. Olha só, sala de jantar com uma mesa aqui pra seis pessoas. Ali tem uma porta-vanela que acessa o pátio. Eu vou te mostrar daqui um pouquinho já. Deixa eu te mostrar a parte agora privativa da casa. Vem cá ver os seus dormitórios, tá? Vamos começar por esse aqui da esquerda. Um dormitório casal, guarda-roupa. Aqui na área privativa, o piso é laminado. Pra você poder caminhar, desfrutar de pé no chão aqui, gente. Guarda-roupa, três portas, grande. Aqui à direita, a gente já acessa o banheiro social. É um banheiro social bem espaçoso também. São Gabriel Preto aqui. Espelho com armário duplo. Esse chuveiro elétrico com box já prontinho pra você. Aqui à direita, a gente já vai encontrar um dormitório com cama de solteiro. E com muito espaço pra você estar repaginando, remobiliando. Dá pra fazer um home office. Espera pra ar-condicionado split já tem ali. Olha só, gente, ó. Uma casal. Tem uns quadros aqui no chão que eu acho que esses não vão ficar. Mas se você quiser, dá pra negociar sem problema. Olha só. E aqui no fundo, a sua suíte. Onde você vai viver momentos inesquecíveis com o seu cônjuge, gente, ó. Cama casal, cabeceira estofada. Espera pra split. Televisor já tá aqui, hein. Imagina um papel de parede decorado aqui. Um luz maravilhoso. Um sistema de croika. Um LED por trás da cabeceira. Vai ficar da hora. Aqui atrás de mim, gente, ó. A gente tem já aqui, hein. Um guarda-roupa que é mais um closet, assim, né. Mais um closet. Bem... Espaçoso também, com bastante espaço pra você guardar. Sapateira, cabideiro. Bem bacana. E aqui mais atrás, a gente já acessa o banheiro dessa suíte, gente, ó. Esse aqui é um chuveiro a gás. Essa aqui é uma cuba de porcelana. Sobre cuba São Gabriel Preto. Rebaixamento em gesso. Lâmpada, espelho. Olha aqui, gente. A cabeceira estofadinha, ó. Pra você sentar na cama aqui e ler um livro no final da noite. E aqui, gente, eu vou te mostrar ali na frente. Aqui em gramado, os terrenos, alguns são mais íngreme. E eles fazem esse muro de contenção. É a melhor coisa que você pode fazer. A umidade não chega na sua casa aqui. Ali do lado, tem uma escadinha que você pode subir ali. E tem todo esse espaço aqui pra você fazer um jardim maravilhoso também. Abertura PVC. Gente, que casa incrível. Preço sensacional. Condição imperdível, gente. Não perde esse vídeo. Anota aí. Clica no link embaixo. Marca na sua agenda. E vem olhar essa casa aqui. Aliás, você já tá olhando por aqui, né? Mas vem buscar a chave dessa casa aqui hoje. E vou te dizer assim, ó. Um milhão e meio de reais. Você não compra um terreno aqui. E não constrói uma casa e nem mobília por esse preço hoje aqui. Hoje um terreno aqui tá na faixa de 700 mil reais. Pra fazer essa casa aqui em gramado, se você contratar uma consultora padrão de gramado, já vai te custar mais de um milhão pra fazer essa casa. Então, ó, tá praticamente preço de custo, gente. Vale muito a pena você vir olhar essa casa. Tirar um tempo. Eu vou finalizar aqui na área, gente, ó. Olha só toda essa varanda aqui, ó. Todo esse pátio. Árvores aqui na frente. Aqui na frente, menos de 100 metros, tem um lago na entrada do bairro, que é um condomínio aberto aqui, onde só tem casas lindas, maravilhosas. E essa casa aqui tem tudo que você precisa. Não é grande, não é pequena. Tem tudo pra você viver o melhor com a sua família e a sua vida, tá bom, gente? Quero te agradecer por ter visto o vídeo aqui até o final. Muito obrigado, meu de coração. Aguardamos o seu contato. Se você tem o imóvel à venda aqui na Serra, chame a gente que nós vamos estar fazendo um trabalho muito carinhoso com o seu imóvel pra vender também, tá bom? Um abraço do seu amigo Diego Rodrigues. Até o próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau.